Como eu organizo as anotações feitas na aula? Essa é uma grande pergunta. Então, mais uma vez, eu faço os registros no Comum Placebook. Escrevo ali no meu caderno, tô na aula, faço as anotações ali. As anotações não morrem no Comum Placebook, anotei e deixo pra lá. Não. O que eu costumo fazer? Quando acaba a aula, eu me dou cinco minutinhos ali na sala de aula ainda pra revisar e anotar coisas que... Pra completar um pouquinho as informações. Porque, às vezes, eu anoto rapidinho enquanto o professor tá falando, fica faltando uma coisa pra ter mais clareza. Então, eu anoto ali, complemento, né, as informações. E é muito importante identificar ações depois dessas anotações, né? Então, o que eu faço? Eu vou ter que fazer o fichamento dessas anotações? Eu vou ter que desenvolver as ideias e registrar lá no Obsidian, no meu sistema ZTO Casting? Eu tenho que ler algum texto pra próxima aula e daí eu vou planejar isso na minha agenda ou colocar na minha lista de afazeres o que eu tenho que providenciar? Identificar providências pras próximas aulas a partir daquelas anotações. Então, é assim que eu organizo, tá? Ou seja, você tem que ter uma ferramenta que você utiliza para anotar, o primeiro ponto. O segundo ponto. As anotações não podem morrer ali no papel. Depois que você anota, você tem que definir um processo do que você vai fazer com elas. Em terceiro lugar, sempre identificar providências a serem tomadas a partir daquelas anotações e organizar no seu sistema de organização com os afazeres, tanto na sua agenda quanto na sua lista. Uma vez me perguntaram se eu digitalizava essas informações, né, tipo, reescrevia. Não faço isso. O máximo que eu já fiz na vida, quando eu usava o Evernote, eu tirava foto do caderno e colocava lá dentro. Acho uma boa prática? Acho. Hoje em dia faço? Não. Não faço por não achar prático. Deveria? Até deveria. Acho que é legal ter esse registro. Até pra facilitar no futuro, se eu não quiser mais manter o caderno aqui, ele tá ali, né, tem um backup, sei lá. Mas eu não faço, tá? Pra mim, o próprio caderno acaba virando um livro, como outros livros na minha estante, que ficam de referência futuramente, caso eu queira consultar.